E aí E aí a a a e Vai embora, vai, desça, 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 vai embora, vai embora quando não vem mais ninguém, pensa que mais pariu, sai daqui filho da puta, raparinho do seu vergonho, vai desce, sai, sai daqui, sai daqui o raparinho da festa, sai, sai, sai o que meu filho só se vindo do seu quero, eu 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 quero que ela tá funda, 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 que ela Depois eu faço isso. Pai Tia Nélia, vós puxar e vim pra cá. Quato, filho da peste! Sai daqui! Cadê a roda...? Cadê a roda do martial aí que trinca ri a tirar? Cadê, Tia Nélia? Ta no Youtube, tá no Youtube. A Tia Nélia, cadê? Cadê a… Que tu veves aí a caratê? Que jogo que verdadeira me ai? Vai ter que fazer isso porque vou te meter Vai passar a mão da barra e se inscrever Para, 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 para... Um me Mark com a minha mãe Para se inscrever Vai em uma barra com a mesa daqui, toma! Vai em uma barra com a mesa daqui, toma! Vai em uma barra com a mesa aqui, toma! o vento aqui não.